A exposição reúne dois artistas de tempos muito distintos e com contextos criativos também muito diversos. Jorge Queiroz, um artista contemporâneo português, com uma forte carreira internacional já nascido e a viver e a trabalhar em Lisboa. E Archil Gorky, um artista internacional, norte-americano de ascendência e origem na Arménia, fugido para os Estados Unidos em 1920 e um artista que marcou a arte moderna norte-americana e transborda as fronteiras dos Estados Unidos. Infelizmente, morre em 1948, mas a sua obra fica e é determinante no eclodir da grande linguagem do expressionismo abstrato norte-americano. O meu nome é Ana Vasconcelos, sou curadora desta exposição To Go To. A exposição é um encontro, foi uma proposta ao Jorge Queiroz, que concebe o espaço, escolhe as suas obras e as obras do Archil Gorky, que pertencem umas à Fundação Carlos de Gulbenkian, outras em depósito da Igreja Arménia de Nova Iorque. Dos anos 40, portanto, numa fase em que o Gorky atinge a plena maturidade artística e uma identidade própria, e o Jorge concebe o espaço como uma instalação em que, de alguma maneira, recebe o Gorky. E escolhe obras suas anteriores ao projeto, que de alguma maneira têm ressonâncias, quer com a obra do Gorky, quer com o imaginário que se vai formando na construção desta ponte entre os dois, como ele também diz, executa para a exposição Cinco Telas, uma série, A Day Later, em que se baseia na correspondência recentemente publicada, depois da morte da viúva do Gorky, recentemente desaparecida, publicaram uma extensa correspondência, quer entre os dois, quer com críticos, galeristas, amigos, família. E, portanto, o Jorge leu, que teve acesso a essa correspondência, e faz estas cinco telas baseadas nessas leituras e no que elas lhe evocam. Foge sempre da questão biográfica, que é uma aura mitificadora em torno do Gorky, e essa questão na exposição é muito nítida. O Gorky está para lá, dessa dimensão biográfica, e o encontro faz-se em nível formal, de cor, de movimento, de pequenos apontamentos iconográficos entre os dois artistas. Um mais antigo, histórico, já, completamente internacional e fundamental na arte ocidental do século XX, e um recente, de origem portuguesa, mas também muito internacional, e cuja qualidade e dinâmica criativa fica completamente patente nesta exposição. Como um fecho ou como um início, trouxemos uma grande pintura, um esnusíssimo empréstimo do Museu Thyssen Bornmisa, em Madrid, que é a última pintura, ou a pintura, deixada no cavalete, antes do suicídio, em 48, do Gorky. Ele suicida-se num auge da sua carreira artística, por questões privadas, de grande peso e dramatismo pessoal, mas deixa-nos esta obra que ecoa e que ressoa no espaço da exposição de uma maneira muito forte, e a relação é feita entre todas as obras presentes, de um e do outro, e sempre em construção. Quanto mais nos vamos deter em frente das obras, mais relações estabelecemos entre elas e mais o conjunto fica, de alguma maneira, elucidado perante os nossos olhos.